Essa posse do Alexandre de Moraes, teve pessoas ali que foi uma mistura, de uma do lado do Temer. Achei mancada. Você pode falar sobre isso? Não, não. E aí todo mundo junto, aí depois ali o Bolsonaro deu risadinha com o Alexandre de Moraes, não sei se temos imagens. E eles ali, e deram risadinha um pro outro. E aí eu quero saber o seguinte, né? Primeiro, as imagens deles rindo e tal, não sei se tem áudio. Produção, temos áudio do Alexandre de Moraes ou não? Temos uma sonora, vamos ouvir essa sonora, que foi a sonora que preocupou todo mundo. Vamos lá. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódio e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito. Temos, inclusive, as risadinhas agora pra gente ver. Enquanto eu vou chamar aqui, olha lá. Olha ali, eles trocando ideia, o Bolsonaro falou alguma coisa. O que que acontece? Nesse momento que o Bolsonaro vai sentar, não tem o início da... O que estartou essa conversa. Quando ele foi sentar e ele foi encostar, o reclinável foi muito pra trás. Aí ele volta e faz uma piadinha pro Alexandre de Moraes. Dizem que esse ele conhece o Cunha. E ele olha a cadeira e aí um começa a conversar com o outro, começa a rir e tudo mais. Aí a pergunta que não quer calar, Kátia. Eu vi muito... Meu Deus. Carla. Ainda bem que não foi só eu que... Carla. Pergunta que não quer calar. Primeiro, ele fala assim, nós somos democráticos. Não queremos fake news. Queremos uma eleição com lisura. Queremos empossar a pessoa que foi... Parece que ele tá dizendo assim, a água é transparente, o céu é azul. Nós queremos dinheiro no bolso e paz para todo mundo. Alguém é contra isso, Carla? Ai, olha, foi lamentável essa aposta do TSE. Foi um evento totalmente desnecessário. Eu tava conversando com o Negão um pouco antes da gente começar. Não precisa dessa pompa e circunstância. Apenas toma posse e acabou. É, aplaudiram de pé. Quem aplaudiu de pé? Três gatos pingados. Sabe, uma vergonha pro presidente estar lá. Agora, por que que deu risada com o Alexandre de Moraes? Não interessa, mas o Bolsonaro é boa praça. Ponto final, ele é um cara boa praça. Qualquer um que conversa com ele, dá risada, gosta de falar com ele. É isso. Se o Alexandre de Moraes conversar com ele, vai virar parça dele. Se o Lula conversar, é capaz de virar parça. Ele é um cara boa gente. Só que ele é massacrado todo dia na imprensa. Agora, liberdade de expressão. Liberdade é algo que não permite um mas, ao contrário do que a imprensa faz com tudo que o Bolsonaro faz de bom. A liberdade não tem mais. Liberdade mais, liberdade mais. Não, liberdade é liberdade. Você tem que ter direito de liberdade de expressão, que aliás é um dos primeiros artigos da Constituição Federal do Brasil, a qual o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, deveria ser guardião. Porque os membros do STF, os ministros, são guardiões da Constituição Federativa do Brasil. Liberdade de expressão não pode ter cerceamento de opiniões, cerceamento de questionamentos de métodos eleitorais que não começaram agora, Bolsonaro reclama da União Eletrônica desde quando foi votado em 2018. Você não pode impedir youtubers que têm os canais cancelados, desmonetizados, porque simplesmente questionam o status quo do STF, que tem metido as pés pelas mãos. O STF começou o inquérito das fake news, começou, deu start no inquérito. Isso não pode, não é permitido. Isso tem que ser feito pelo Ministério Público, tem que ser pedido por outra instância jurídica. Ou seja, eles estão dando pedaladas para conseguir instituir uma liberdade de expressão cerceada que é muito perto de um controle. E isso é muito preocupante. Eu, quem sou eu na fila do pão? Tive um vídeo meu censurado no YouTube, em que eu não falava nada, absolutamente nada. Eu reproduzia o que o presidente Jair Bolsonaro discursou para os embaixadores, porque disse que o conteúdo era impróprio para aquela rede. Eu estou com medo de sofrer censura nesse país em que eu sou livre, um país democrático, um país em que o presidente foi eleito e eu tenho direito de falar o que eu quiser e não ser presa, não ter medo de ser presa e poder ter liberdade de expressão. Isso sim é democracia e liberdade. Ninguém vai me calar. Boa, boa. Palmas para a casa, Ricardo. Sem falar que lembrando que o Alexandre de Moraes foi o nosso celular no Telegram, né? Vamos lá que temos poucos minutos. O tempo urge, já está acabando. Leonardo, seguinte. Eu vi muitas pessoas da esquerda, né, dizendo assim, ha, 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 o Bolsonaro caiu numa armadilha. Qual armadilha? Não, acredito que não. Eu acredito que ele cumpriu o papel dele de presidente da república. O mínimo que ele poderia fazer é estar lá presente, visto que outros ex-presidentes da república também lá estavam. O presidente Lula, o presidente Dilma, o Sarney e o presidente Temer, né? Lembrando que desses, Sarney e Temer não foram eleitos. Mas todos os ex-presidentes da república, exceto o Henrique e o Collor, estavam lá. Então, o presidente Jair Bolsonaro ir era o mínimo que ele poderia fazer. Foi uma festa cívica linda, do meu ponto de vista. Não porque eu acredito que o Alexandre de Moraes seja isso ou aquilo, porque Bolsonaro seja isso ou aquilo. Mas porque a gente conseguiu reunir numa noite Jair Bolsonaro, Lula, Alexandre de Moraes, governadores, prefeitos de capitais. Então, nesse ponto de vista, ministro do Supremo Tribunal Federal, nesse ponto de vista, isso mostra que está muito além a democracia, que a democracia tem que ser um valor abraçado por todos nós, por bolsonaristas, por petistas, por MDBistas, por tucanos, por pessoas que não têm vínculo ideológico propriamente dito ou partidário. E a democracia é um bem maior e é um bem que tem que superar o discurso ideológico. Então, eu, do meu ponto de vista, parabenizo o ministro Alexandre de Moraes, parabenizo os ex-presidentes da República, parabenizo o presidente da República, os presidentes das casas legislativas, pela festa cívica e pela cerimônia que não só representa a posse do ministro Alexandre de Moraes com o presidente do TSE, mas representa que a nossa justiça eleitoral, que a nossa democracia está a todo vapor e, sim, teremos eleições limpas e livres. Isso é só uma constatação. Vamos lá, Romar, eu vou ler alguns trechos aqui que eu assisti a cerimônia inteira. E é o seguinte, ele disse que é o único país do mundo que dá o resultado no mesmo dia. Isso já me assustou. Já me assustou. Não mentiu. Porque queriam... Fez uma fake news. Aí teve uma fake news interessante. Que as pessoas queriam que o voto fosse preenchido com caneta. Que ele falou que as pessoas, inclusive, escondiam a caneta aqui, no punho. Foi o que ele disse. Depois, que as urnas foram aperfeiçoadas. O exército disse que precisava ter mais camadas de proteção. Ele disse que podemos discutir, mas desde que não seja fake news. É, sim. Porque, sim, quem decide que é fake news. Pois é. Depois, como está... Aí o Bolsonaro não aplaudiu. E aí eu achei extremamente coerente. Também. Porque aquilo que ele não acredita, ele não aplaude. Não é óbvio. E as pessoas dizem, olha, ele não aplaudiu. Mas é óbvio, se ele aplaudisse, aí que seria assim. Incoerente. Agora, ele disse que ele não vai deixar que destruam a democracia. Já está destruindo. Como estão destruindo a democracia? Eu gostaria de saber também, Ricardo, como estão destruindo a democracia. Destruir a democracia, para mim, é roubar o brasileiro da maneira... No maior esquema de corrupção que já houve na história do Brasil, quiçá do mundo, ser condenado, como disse muito bem a Carla aqui, ser condenado em três instâncias, ter sido julgado por mais de 20 juízes, e depois, num esquema, num esquema... É difícil a gente falar isso, né, Carla? A gente tem que controlar as palavras. É difícil. É muito triste. É muito triste. É muito triste. Olha que ponto chegamos. A gente tem que medir as palavras para não ser caçada, derrubada, indiciada, presa. Foi libertado. Foi libertado. Continua condenado. Continua condenado. Isso, para mim, é ferir a democracia. Queria ferir a democracia, administrar o Brasil de tal forma a levá-lo quase à decadência total, a sermos, infelizmente, iguais à Venezuela, né, e depois ser tirada do poder e acharem que não, não, não foi nada, não, ela não cometeu crime nenhum. De fato, não cometeu crime nenhum, né, mas realmente quem sofreu na pele o desemprego sabe dizer como é bom ver ali Dilma, Lula, Temer... Aliás, só corrigindo o Leonardo, o Temer foi eleito, viu? O Temer foi eleito por quem votou na Dilma, tá? O Temer foi eleito por quem votou na Dilma. Ele foi eleito vice-presidente, não presidente. Mas foi eleito, pelo voto. Vice-presidente, não presidente. É para isso que ele é eleito, para ocupar a cadeira caso a presidência de raia. Ele ocupou, ele virou presidente. Exatamente. E outra, eu quero... Eu quero, tô aguardando para ver, tô aguardando para ver aqui a análise da linguagem não verbal que certamente o Ricardo vai fazer do Alexandre de Moraes. Eu, longe de mim, longe de mim ser especialista, mas só o fato de um cara colocar ali na posse dele, pessoas que feriram tanto o Brasil, já mostra quais são as intenções dele. Alessandro Negão, eu quero saber as suas colocações sobre essa benzedura. Tentaram juntar água com óleo. O que aconteceu com essa benzedura do TSE? Achei bem cafona essa cerimônia aí. Também. Para mim era só ter falado assim, Alexandre, parabéns, você é o novo presidente aqui, é você que tá mandando, tamo junto, senta todo mundo aqui, bate palma pra ele, um abraço, ia ter saído bem mais barato. Todos os dias eu e minha esposa a gente faz uma live pra, em média, mais ou menos 3.000, 3.500 pessoas. Todos os dias eu evito de falar do STF. Todos os dias eu evito de falar de Alexandre de Moraes. Todos os dias eu evito de falar de todos os ministros. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Porque eu tenho medo. Simples assim. Eu tenho medo. Não é nenhuma questão de, ah, Negão, você não vai fazer ataques, você vai... Eu tenho... Uma que eu sou o cara mais respeitoso, assim, em relação a autoridades. Eu sou o cara que não fala esquerdopata. Eu jamais diria o tal do cabeça de ovo. Jamais. Eu chamaria sempre o Alexandre pelo nome dele, o senhor ministro Alexandre de Moraes. Mas eu literalmente tenho medo. Sabe por que eu tenho medo? Vou falar alguns nomes aqui, ó. Oswaldo Eustáquio. Alan dos Santos. Daniel Silveira. O PCO. Bárbara do canal Te Atualizei. Terça Livre. Roberto Jefferson. No caso da Bárbara, de quem eu mais tenho medo. Por quê? Porque a Bárbara teve o seu canal desmonetizado. Ah, essa parte é engraçada. Tipo assim, ela não teve o canal desmonetizado. Ela só não pode pegar o dinheiro que ela está fazendo com o canal dela. Olha que doideira. Entendeu? No caso do Alan dos Santos, é pior ainda. Porque esse teve que dar a linha do Brasil. Entendeu? E hoje ele é... Hoje chamam ele aqui no Brasil de refugiado, não. Foragido. 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 Acontece que todo mundo sabe onde está o Alan dos Santos. O problema é que a Interpol não acha que o Alan dos Santos... É um criminoso. Ele é um criminoso. A Interpol não vê ele como um criminoso. Por causa dessas pessoas... Eu não cito o Alexandre de Moraes. Todas as vezes que tem uma notícia sobre o TSE, todas as vezes que tem uma notícia sobre a bendita da urna eletrônica, todas as vezes que tem uma notícia sobre qualquer uma dessas coisas que estão acontecendo, eu evito ao máximo. Eu tenho família. Eu sou a rimo de família. Na minha família eu ainda tenho que dar conta do meu pai, da minha mãe, da minha casa. Então eu não posso ter um carro preto da Federal batendo na cidade de Tiradentes seis horas da manhã. Como eu explico isso? É triste isso, né? Eu não posso ter... Então, tipo assim... A que ponto chegamos? Aqui a gente tem dois jornalistas profissionais. Eu sempre brinco que eu sou o cara... Eu sou o cara do povo. Eu não estou aqui representando os negros. Eu estou aqui representando o povo. Eu sou o cara que grita e aponta a dedo. Profissionais está aqui, ó. Está o Roma aqui, está a Carla aqui na nossa frente. E olha só que até eles não podem falar direito. Então, tipo assim... Está muito errado as coisas aqui no Brasil. Seguinte... Palmas para o Legão. Muito bom, Legão. Eu tenho medo de ter medo. Essa que é a verdade. Porque falar nesse país virou crime. E se crime fosse, tem o Código Penal para ser executado. Exatamente. E tem todo o trâmite, tem toda a... Como é que chama? A liturgia da justiça que a gente não está vendo. Porque uma pessoa só... Não pode determinar. Ela prende, condena e determina e multa. Isso nos assusta muito. Se assusta os jornalistas, imagina nós que somos mero povo e você aí de casa. Eu quero que você escreva depois lá no YouTube. Você está com medo de falar? Você escreve palavras com números para ninguém ver o que você está escrevendo? Escreve ali para saber se você também já fez isso. Se auto-puniu e se auto-censurou. Valeu, que eu já faço isso. Até palavras você tem medo de escrever num país que se diz democrático. E não por causa do presidente, mas pelo outro lado.